TRF-4 condenou Lula à prisão e determinou a execução da sentença depois de esgotados os recursos no Tribunal. Defesa pediu ao STF execução só após recursos em todas as instâncias da Justiça o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, negou nesta sexta-feira, 16, o novo pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para tentar evitar a prisão do ex-presidente. O ministro afirma, na decisão, que não houve mudança no entendimento do Supremo sobre a execução da prisão após condenação em segunda instância. Lula foi condenado em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região há 12 anos e um mês, em regime inicialmente fechado. O TRF-4 é responsável pelos processos da Lava Jato em segunda instância. Os desembargadores do TRF-4 determinaram a prisão assim que se esgotarem os recursos no Tribunal. Mas a defesa de Lula pediu ao STF que a prisão só seja decretada após o processo transitar em julgado, ou seja, quando não couber recurso a mais nenhuma instância da Justiça. O ministro Edson Fachin negou eliminar decisão provisória, em fevereiro, mas, nesta quarta-feira, 14, a defesa fez um acréscimo nesse mesmo habeas corpus, pedindo que uma eventual ordem de prisão do ex-presidente fosse suspensa até que o Supremo julgue duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da execução da pena após condenação em segunda instância. A defesa pedia ainda que, em razão de o habeas corpus não ter sido pautado para abril, o próprio ministro Fachin levasse essa questão ao plenário. Na decisão tomada nesta sexta, o ministro Edson Fachin disse que não houve mudança na jurisprudência do Supremo sobre essa questão desde que a eliminar foi negada. Por isso, não vê motivos para levar o habeas corpus, ele mesmo, ao plenário. Segundo Fachin, essa é uma incumbência da presidente do STF. Além disso, Fachin disse ainda que as ações têm prioridade e devem ser julgadas antes do habeas corpus de Lula. No momento da impetração inicial, e mesmo agora após o aditamento, não se alterou, nesse interregno, a orientação da jurisprudência firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema da execução criminal após a sentença condenatória ser confirmada a unanimidade por juízo colegiado de segundo grau, escreveu Fachin a defesa de Lula havia apresentado um novo pedido nesta quarta, para que uma eventual ordem de prisão fosse suspensa até que o Supremo julgue duas ações que tratam da execução da pena pós-condenação em segunda instância. Não há previsão para que essas duas ações, que podem alterar o entendimento da Corte sobre a execução da pena, ou habeas corpus de Lula, sejam colocados em pauta pela Presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Nos últimos meses, ela tem reiterado que não pretende voltar a discutir esse tema. Mesmo com a nova decisão de Fachin, o habeas corpus de Lula ainda pode ser analisado pelo plenário do Supremo, mas isso depende de Carmen Lúcia.